Onde está a rítmica e o pulso do reggae? Opa! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Luiz. No vídeo de hoje, vamos abordar a apreciação, que é a quinta letra do sistema técnico do educador musical Swanwick. As outras letras são técnica, execução, composição e literatura. Vamos ouvir o reggae e procurar o pulso e extrair a rítmica dos instrumentos que fazem parte. Mas o que é pulsação? Pulsação é essa sensação que está dentro de nós, do coração, o sangue, os órgãos, a respiração, o piscar do olho. Então, é vida. Está em toda parte. E na música, é essa regularidade das notas, dos instrumentos que compõem a música. Agora venham comigo. Vamos ouvir esse ritmo e marcar o pulso. É isso. O pulso é você se deixar levado, deixar que a música encaminhe você através dessa regularidade. O exercício ao qual eu tinha falado é conseguir agora extrair os instrumentos, o que eles estão fazendo, a rítmica deles. Agora, vamos nos concentrar no som do baixo. Lembrando que o pulso, que praticamos agora há pouco, é... E a rítmica do baixo... Espero que encontrem. Sous-titrage Société Radio-Canada Agora é a vez da guitarra. Mesma coisa, mesmo pulso, mas a rítmica própria dela. Do reggae. Tata, 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 tata. Contratempo. Tata, tata, tata. Tata, 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 tata. Tata, tata, tata. Chegou a vez da bateria. Presta atenção, porque tem três elementos. Um grave, um médio e um agudo. Ao ouvir a bateria, a ouviremos separado da banda para facilitar. E eu vou ajudá-los a encontrar esses três elementos. Grave. Tum. 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 Médio. Tum. 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 Antes de ir para o encerramento, eu proponho um desafio. Escolha uma música que vocês gostem e grava um vídeo curto, mostrando a rítmica de um dos instrumentos. Pode ser com a mão, com o instrumento de percussão, com a voz. Escolha uma das partes. Depois que vocês gravarem, publiquem na rede, no Instagram e marquem o quarteirão da música, caso vocês não estejam seguindo. Então, por favor, sigam a nossa escola e os links vão estar na descrição, tanto do YouTube quanto do Instagram. E não se esqueçam de curtir, se inscrever e praticar esse divertido exercício aqui que é bem bacana. Então vamos para a última parte. Cantem comigo! E para terminar, a rítmica da voz. Com a mesma pulsação, farei aqui só a rítmica, tá? E a música das mais conhecidas Is This Love, de Bob Marley. E a música das mais conhecidas Is This Love, de Bob Marley. E a música das mais conhecidas Is This Love, de Bob Marley. Is This Love, is this love, is this love, is this love, is this love that I feel it.